O Corinthians fez bonito no Paraguai e se firmou em primeiro do grupo. Desta vez, o timão joga em casa contra o Deportivo Tátira e quer a vitória para ser um dos melhores classificados nas oitavas. As emoções deste jogo você confere com cobertura completa no Fox Sports. Hoje, ao vivo, 10 para as 10 da noite. Fox Sports, torcemos juntos. Tchau.